Fala meus queridos, tudo bem? Programa no ar aí depois de uma semana de atos pra responder as perguntas que vocês fizeram após o impacto em 0x0 com a Chapecoense em casa, então vem comigo. Daí seus impact, tudo bem? Fala meus queridos, sempre para Pinhão Corretora de Seguros, você que tem um carro mais rebaixado que o Havaí de Santa Catarina, entra em contato com o Luiz lá, ele consegue um seguro bem bom pra você que não consegue passar pela lombada sem deixar metade do carro na rua, beleza? galera, manda uma mensagem pra ele lá que os caras são ponta firme. Vou ser bem sincero com vocês, tá bem difícil de fazer o programa ultimamente por dois motivos, primeiro que as perguntas elas se baseiam todas no mesmo tema, que é a briga da diretoria, e segundo que tá tendo menos perguntas mesmo, eu acho que a galera tá desempolgando aí, as perguntas são mais desabafos do que perguntas de fato que posso fazer alguma diferença aí no conteúdo do programa. Mas vamos fazer aí, tem algumas coisas importantes que devem ser ditas aí, ou até levantar alguns questionamentos que vocês deixaram aí pra vocês mesmos responderem nos comentários. A primeira pergunta é do Lucas Neppel Cara, eu não sei, não posso te dar uma resposta com certeza, mas o Nicão falou, foi mais um dos jogadores aí que falaram que isso tá começando a influenciar dentro de campo, né? Quem já falou foi o Thiago Heleno falou, o Paulo André falou, e o Nicão agora falou. Então, se três jogadores que eu julgo importantes aí, principalmente com voz no elenco aí, ou na questão do Nicão, importantes pro time, já falaram isso, então quem sou eu pra falar que não, né? A questão do treinador, eu também não sei o que tem dizer, eu acho que, até tem perguntas sobre isso aqui, eu acho que ele tá se perdendo mais nas coletivas do que de fato no trabalho que ele tá fazendo. Fernando Leme se perguntou Adé, você não acha que o Fabiano Soares demorou pra substituir por birra? Nas entrevistas de jogo ele disse que o time piorou com as mudanças, claramente se referindo ao G2 que foi pedido pela torcida, isso não pode prejudicar ainda mais o vestiário? Se o Americano já tá no lucro pra esse time? Então, cara, é isso que eu tô falando, eu acho que muito mais do que o que ele tá fazendo dentro de campo, que às vezes eu concordo e a maioria das vezes eu discordo, eu acho que são essas entrevistas aí, principalmente quando a gente perde ou empata. Ele fica nervoso lá, eu acho que ele não fala português direito, ele começa a falar coisas que não é bom pra ninguém, não é bom pra ele, não é bom pro jogador que ele tá se referindo, não é bom pra torcida também. O terceiro tem pedido o G2, acho que até a grande parte da torcida entende que o G2 pode não ter as condições de fazer um jogo inteiro, mas daí além de colocar ele cada vez menos no time, ele dá essas entrevistas aí falando que ele jogou 25 minutos e grandes jogadores resolvem em 5. Então, eu não consigo entender muito bem qual é a estratégia dele quando ele fala essas coisas aí pra imprensa, mas alguém precisa conversar com ele aí, cara, porque é aquela coisa, vai perder o grupo e ninguém vai perder o emprego daí. É assim que funciona o futebol. E sobre a Sul-Americana, eu acho que é o que vai sobrar pro Atlético, a não ser que aconteça uma coisa muito louca aí, que tem 9 vagas na Libertadores aí, que a gente estaria dentro nesse momento, mas a Sul-Americana é a nossa realidade hoje em dia, ainda mais que vocês empatem em caso que ninguém consiga entender. Lucas José Ribeiro perguntou, até quando o Atlético vai insistir nesse esquema tático engessado que todo time já manja? Cara, eu acho que o 4-2-3-1, ele é um bom esquema tático, até ter uma variação fácil pro 4-1-4-1, que é como a seleção brasileira, por exemplo, joga, eu acho que o esquema tático não é um problema, eu acho que faltar peças que possam fazer essa diferença, como a seleção tem um milhão de caras, é o grande problema. Eu acho que o time não vai melhorar se for pro 4-4-2, e muito menos se for pro 3-5-2, que todas as vezes que a gente tentou, a gente tomou na tarraqueta. Então, eu acho que o problema, se for na ordem pra ver o problema do time, eu acho que o esquema tático ser engessado não é um deles, até porque quando o Lúcio joga junto com o Rosseto, que acontece muitas vezes, ele nem é o 3-5-2, ele já tem um cara a mais lá na frente, que é o Lúcio Gonzaga. Thiago Lara perguntou, não precisamos da saída do fantoche Fabiano Soares, o que ele disse a torcida quando saiu em campo, tem como fazer um impeachment na presidência? Abraço. Cara, não tem como fazer um impeachment na presidência, tem jeito, mas é muito difícil, acho que o Atlético, a torcida, nem tem tanta força, nem tem tanta gente desempolgada ao suficiente de ter, até vou falar pra vocês que eu nem sei no estatuto como é que faz pra ter um impeachment, mas o movimento lá da oposição conseguiu 3 mil assinaturas, que é o que precisa pra pedir uma assembleia. Então, o Atlético tem 22 mil sócios, ao que consta aí, e conseguiu 3 mil assinaturas à oposição. Então, pra vocês verem como eles ficaram vários dias e só conseguiram 3 mil, só porque era o que eles queriam, né? Vamos ver se vai rolar essa assembleia aí pra questionar mais de perto aí a diretoria nas coisas que a grande parte da torcida acha que tá sendo feita de maneira errada. Vamos ver. Agora a última pergunta é do Diego Machado Dias. Vamos pensar pro ano que vem. Nesse elenco atual, quem deve permanecer? Em que setor tá faltando peça pra esse time engrenar e conseguir uma boa regularidade? Essa pergunta eu vou deixar pra vocês responderem nos comentários aí. Quem que vocês acham que deve sair do Atlético, do elenco atual? Quem vocês acham que deve ficar com certeza? E em quais posições vocês sairiam mais jogadores pra ajudar no ano que vem? Respondam nos comentários aí, vamos erguer esse debate já pensando um pouco mais pra frente lá em 2018. Beleza, galera? Quarta-feira a gente vai comentar aí a rodada, a gente vai comentar onde a gente acha que o Atlético vai chegar e como é que a gente acha que vai terminar a tabela do Brasileirão. de 2017. E é isso, venham com a gente, até quarta-feira. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Bom pessoal, lembrando sempre pra você compartilhar o nosso programa, dar like na nossa página do Face e principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube. Visita o tradestv.com.br e confia em nossos produtos e novidades todo mês pra vocês. Apoie quem nos apoia, patrocinadores, páginas parceiras, apoiadores em geral e vem com a gente sempre toda quarta-feira. Tamo junto!